E aí galera, há pouco tempo eu fiz uma story no Instagram Bruno MR Perim e falava de um cliente que você tem vontade de mandar merda porque a pessoa simplesmente errou. Ele usou errado a plataforma, ele não entendeu a mensagem e simplesmente ele veio com uma mensagem muito ofensiva xingando. É uma coisa que você fica com raiva, você quer mandar merda porque você não fala e foi a pessoa que não leu e a pessoa que usou errado. Tipo, é claro que frustra o empreendedor, o empreendedor. Mas aqui eu quero te dar uma dica muito importante. O cliente usar errado, o cliente não entender, o problema é mais seu do que dele. Porque é você que está perdendo ele e talvez outros também estejam cometendo a mesma falha por mais que você tenha explicado isso na sua plataforma. Por mais que ele não esteja usando corretamente. Quando você tem essa percepção de que esse problema é mais seu do que dele você não só não manda a pessoa merda o que é extremamente errado mas como empreendedor você foca em simplesmente corrigir, fazendo a melhor deixar a mensagem ainda mais clara, mostrar mais pontos de mostrar as mensagens corretas para as pessoas, de deixar mais claro ainda e também de facilitar o uso da plataforma até que as pessoas não usem errado. E você começa a perceber que esse cliente na verdade te deu uma grande ajuda. Todo empreendedor e empreendedor precisa ter este controle. Para que? Para que justamente você não só não perca os clientes, não só mande as pessoas a merda quando não deveria e principalmente faça grandes ajustes que podem ajudar não só os clientes como tantos outros que gostariam de usar a sua plataforma. Então fica aqui essa dica porque eu passei por isso agora há pouco e certamente foi muito relevante para o negócio e tenho certeza que vai ajudar muito vocês também. Muito obrigado e deixe seus comentários aí.